Entre Portas e Retratos, Pietro Costa Rostos simpáticos, risos desconcertados, eventos festivos, vestígios do passado batem à porta e deixam retratos. Ao gerúndio pertencemos, conjugados em ato contínuo, no verbo, cantado pelas musas, letígios e legados. De zéus, herdemos a propensão à grandeza, à ordem e à justiça. De Minimosine, a expressão do belo consagrada pela arte poética. Religados ao etéreo somos, quando celebramos a beleza da vida. As fontes de Monte Helicum jamais secam para as almas inquietas. Atenção às filosofias que promovem apego às crenças vãs. Diacronia e escalonamento, ilusão e sentimento, o milagre da vida renasce na aurora de cada manhã. Viremos a ampulheta refletindo a temporalidade que nos habita. Promessa e esquecimento, gratidão e descontentamento. No trespassar das horas entre desvios de rota e lutas renguidas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto